Alô, amor, pronto! 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 Tá com raiva de mim? É pra lá, é pra lá Isso, pô Tá com raiva de mim? É pra lá, é pra lá Agora é o seguinte, eu já senti que só tem mais A maior parte das mulheres daqui todas são brasileiras Então, eu quero ver a energia das mulheres brasileiras Juntamente com as outras mulheres nos outros países Eu quero ouvir vocês fazendo um gritinho da sacanagem Bem brasileiro pra Jacaré, falou? Eu quero ouvir assim Eu tô dormindo, você vem Não, pode ser um ai mais sensual, aquele ai lá do Brasil Aquele ai bem sacano, um ai assim, ó Ai Ai Ai, meu joelho é um piada De novo, de novo Eu tô dormindo, você vem 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 Obrigado, Jacaré Quem gostou, bate-palmas Cadê o grito dos homens? Tá botando o homem aí Cadê o grito dos homens? Vou trazer pra vocês A loura mais gostosa do Brasil Eu vou pedir permissão A todas as mulheres aqui presentes Principalmente as brasileiras Mas olhem só Olhem só o que essa loura gostosa Faz com esse corpo maravilhoso Olhem só, olhem só E treme, 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 tre Eu vou ouvir Tá com raiva de mim Eu vou ouvir Agora é o seguinte Todos juntos fazendo o gritinho da sacanagem Eu quero ouvir, eu quero ouvir assim, ó Eu sou dormindo, você vem 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 Obrigado, Carla Clérez Quem gostou, bate palmas Alô, Jacaré Eu sou dormindo, você vem 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 Quem gostou, bate palmas E aí, nós temos uma música no LP passado Que todo mundo gosta de botar a mão no joelho Dá uma baixadinha E mexer a bundinha Eu conheci uma menina que veio do sul Agora o jeito que eu vou passar pra vocês A canção do pão que pegou de uma vez Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha Vai mexendo, vê todo mundo, balançando E bota a mão no joelho, dá uma baixadinha Vai mexendo, gostoso, balançando a bundinha Mexe, mexe, manhá Mexe, mexe, colinha Mexe, mexe, beguinha Toda coisa com você Vai mexer, mexe pro lado Mexe, mexe pro outro Vai mexendo, vai mexendo, gostoso Mexe, mexe pro outro Mexe, mexe pro outro Vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo o outro Eu conheci uma galera de doutor Que deixou o tchan e a peça do tchu-tchu Eu ensino a derrubar, se dá dança do tchan E na garrafinha deu uma rapazinha Agora eu vou te mostrar pra vocês Bota a mão no joelho, moçada, vai, vai Bota a mão no joelho, dá uma bechadinha Bota a mão no joelho, dá uma bechadinha Vai mexendo gostoso, balançando a budinha Bota a mão no joelho, dá uma bechadinha 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 Vou dar uma festa cara lá Bote a mão nos joelhos Nessa beijos Vamos nascer o pé Bote a mão nos joelhos Vamos nascer o pé Meやって o pé Veste, teste, manhã Veste, teste, lonhã Veste, teste, delia Veste, teste, delia Balançando a Veste, foto, veste, deuxième Quinto, veste, cinza Agora no sapatinho pra você Vai no sapatinho Sinto gostosinho Vai no sapatinho Vai Eu me sinto gostosinho E você meu companheiro E não estamos nós Na dança da buzinha Valeu! Olha isso... Olha o ol sûrwal O gucken cento batendo a pau Olha o visual Olha o visual O grupo Kennedy batendo a pau Olha o visual Olha o visual O grupo de etapa matando a pau Sou da Bahia, sou do Gerará Sou da Bahia, sou do F Orbá Sou da Bahia, sou do Brasil Sou geração mais gara Sou dois movimentos Sou da Bahia, sou do Gerará Sou da Bahia, sou do PDF Sou da Bahia, sou docolor Sou da Bahia, sou do Brasil F PLA Agora sim, agora sim, ó Quem gostou bate palmas Quem gostou bate palmas Quem gostou bate palmas Quem gostou bat palmas Quem gostou bate palmas, Maria Quem gostou bate o pé, Pequinha Olha o Gute, Gute Veja, vem como é, Matinha Esse é o grupo do chão do Brasil Agora todo mundo acia, todo mundo acia, acia Balançou, sacudiu Foi o Gera que a galera pediu Sacudiu, sacudiu Balançou, balançou Foi o Gera que a galera pediu Olha o visual, olha o visual O grupo do chão tá batendo a pau Olha o visual, olha o visual O grupo do chão tá batendo a pau Olha o visual, olha o visual O grupo do chão tá batendo a pau Olha o visual, olha o visual O grupo do chão tá batendo a pau Sou da Bahia, sou do Gerará, sou da Bahia, sou do Zambabá Sou da Bahia, sou do Brasil, sou geração, geração do 2000 Sou da Bahia, sou do Gerará, sou da Bahia, sou do Zambabá Sou da Bahia, sou do Brasil, geração, geração do Brasil De novo assim, ó Quem gostou bate palmas? 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 Quem gostou bate o pé? Homem good, good Vem, vem como é Excelência, a Bahia vai no Brasil A Bahia vai no Brasil Olha o que isso Agora sim, agora sim Balançou Sacudiu Foi o Zé da Bahia, a galera me tirou Ih, sacudiu Sacudiu Balançou Balançou Foi o Zé da Bahia, a galera me tirou Ódio visual, ódio visual O grupo Zé da Bahia na Bahia Ódio visual, ódio visual O grupo Zé da Bahia na Bahia Ódio visual, ódio visual O grupo Zé da Bahia na Bahia Ódio visual, ódio visual O grupo Zé da Bahia na Bahia Bora sim, bora sim Quem gostou bate palmas? 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 Todo mundo calado, todo mundo calado, todo mundo calado. Segura, 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 segura. Ó, é um prazer imenso, eu saí, eu saí. É um prazer imenso, nós estávamos aqui pela primeira vez no Festival de Montreux. E brasileiro pra caramba ao nosso lado, compadre. Agora vai todo mundo, parece do que comigo? Segurar o Tianga! É um prazer imenso, eu saí, eu saí, eu saí. Pega na cabeça, vem! Põe na pintor, não cumpre, vem! É um prazer imenso, a menina que vem cair na mão, pega na cabeça. Olha a domina, vem! Vai, vai, domina, vai, vai, vai. A domina não vai, 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 vai. Todo mundo segurando o Tianga, vai gostar. Vai, vai, vai. Segura o Tianga! E tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga lá no meio e ele é dançada de baixo Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Joga lá no meio e pega o sino de baixo Depois de uma vez você vê o resultado Depois de uma vez você vê o resultado Depois de uma vez você vê o resultado Todo mundo segurando o dia montrou Segura o chão Amar o chão Segura o chão Amar o chão Segura o chão Esse algum dia não arrebentou o tremão Joga lá no meio e ele é dançada de baixo Então o que é perfeito a gente pega pelo braço Joga lá no meio e ele é dançada de baixo Depois de uma vez você vê o resultado Hoje de uma vez você vê o resultado Depois de uma vez você vê o resultado Todo mundo segurando o dia montrou Segura o chão Segura o chão Amar o chão Segura o chão Tché-tché-tché-tché-tché-tché Então sigo o tche, amarro tche Sigo o tche, 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 tche E tudo que é perfeito a gente pega pelo braço E tudo que é perfeito a gente pega pelo braço Quando ela não veio metem, foi de baixo Depois de nove meses você viu resultado Depois de nove meses você viu resultado Quando de nove meses você viu resultado Todo mundo segurando o timo Sigo o tche, amarro tche Chang-chang, chang, chang-chang, chang-chang Sigam que o rubutão arrebentando o rei montrou Joga lá pro dedo da de cima e de baixo Deixe ao rubutinho arrebentando no pedaço Joga lá no meio e mente em cima, mente em base Sigam que o rubutão amarrutinho Sigam que o rubutão amarrutinho Sigam que o rubutão amarrutinho Tchá, 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 tchá Tchá, tchá Tchá, 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 tchá A namorada, a namorada, a namorada Ito no sax, Ito no sax Portuga, você vai E a dança da bochecha Alô Cala Pérez, alô Jacaré Todo mundo dançando Caldinho Bochecha Cadê minha rapaziada? Cadê? Cadê minha galera? Vamos dançar Caldinho Bochecha A namorada, a namorada, a namorada 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 Silvão no foro Cássia no foro Cássia no foro Maru Passiu, 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 passiu Passiu, passiu, passiu Vamos trazer uma homenagem agora Muito bonito, ó Vamos cantar pra Suíça E ao mesmo tempo cantar pro Brasil Eu vou dizer Eia Você responde Tô na Suíça Tô na Suíça Tô em montrou Eia Pode ser mais água Eia Fora da Suíça Fora da Suíça Fora da Suíça Mais uma vez Eia Fora da Suíça Fora da Suíça Fora da Suíça Agora vamos fazer uma homenagem A nossa pátria amada Chamada Brasil Eia Fora da Suíça Fora da Suíça Que Deus abençoe a todos vocês Que Deus Acompanhe vocês Até as suas residências Muito obrigado por vocês terem vindo Curtir o nosso show Mais uma noite do festival Um abraço Do nosso grande Jorge Benjó Um beijo Muito apertado Também pro nosso grande Chico César E quem gostou Bote a mão pra cima E bata no calo de palma Obrigado Vamos encerrar assim com o chave de ouro Aliás eu quero que vocês primeiro Batam palmas pra minha banda Quero que vocês também batam palmas O nosso negro mais fundido da Bahia Jacaré Eu quero que vocês também batam palmas Vamos encerrar agora com o chave de ouro Todo mundo cantando e dançando Vamos falar em gostosa Vamos falar em gostosa Sei que a lourinha gelatinha é gostosa de tomar Também sei que a lourinha bem quentinha é boa de namorar Sei que a lourinha gelatinha é gostosa de tomar Também sei que a lourinha bem quentinha é boa de namorar E quem gostosa, vá Cheirosa Não importa se ela é quente ou seja gelada Sei que a lourinha me atrai Gostosa, cheirosa, demais E não importa se ela é quente ou seja gelada Sei que a lourinha me atrai Essa lourinha é um tesão Que deixa na fissura Toma uma lourinha gelatinha ninguém me segura Essa lourinha é um tesão Que deixa na fissura Toma uma lourinha gelatinha ninguém me segura Sabe por quê? E já tá a cabinha quebrando Tá todo mundo te olhando E já tá a cabinha mexendo Tá todo mundo te querendo Tchá 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 Tchú 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 Gera a samba de norte a sul Tchá 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 Tchú 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 Se ré quebrando venha pra mim Tchá 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 Tchú 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 jú Lá no chão de norte a boy Tchá 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 Tchú 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 Se ré quebrando venha pra mim Gostosa, cheirosa, demais Não importa se ela é quinta ou seja quinta Sei que a loira vem atrás Gostosa, cheirosa, demais E não importa se ela é quinta ou seja quinta Sei que a loira vem atrás Essa loirinha é um tesão Que deixa na fissura E quando eu tomo uma loirinha gelatinha Ninguém me segura Essa loirinha é um tesão Que deixa na fissura E quando eu tomo uma loirinha gelatinha Ninguém me segura Sabe por quê? Vem a placa, vem a quebrando Tá todo mundo te olhando Vem a placa, vem a mexendo Tá todo mundo te querendo Uh chachá, uh chuchu, du Grabo-butchante norte-a-sul Uh chachá, uh chuchu, Si Requebrando Venha pra mim Uh chachá, uh chuchu, Du Grupo-butchante norte-a-sul Uh chachá, uh chuchu, Si Requebrando Se Requebrando Venha pra mim Gostosa Uh! Ametitosa Maravilhosa! 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 Quem gostou, bota a mão pra cima e baixa! Eu vou querer vim lá! Ó, eu vou escolher um rapaziada aqui Nosso show é assim Nosso show é ter participação do público Porque o público é quem faz nosso show Vou escolher uma menina bonita Eu sou daqui, eu sou daqui, essa gatinha Essa gatinha suba aqui Alô, segurando essa gatinha aqui Essa gatinha também aqui Essa gatinha também sobe aqui Opa, dois! Duas gatinhas, vai! Veste a camisa, veste a camisa, veste a camisa Veste a camisa, veste a camisa Veste a camisa, veste a camisa Veste a camisa Cadê? Aquele bola ali, aquele bola ali Esse aí, esse aí, bota aí É, esse aí, esse aí, esse aí Veste a camisa Pronto, tá bom, tá bom? Chega, chega, chega Aí, chega Vamos lá, vamos lá Tá bom? Vamos ver, hein? Vamos ver, vamos ver Vamos ver quem vai passar agora, bonitinho Por debaixo da cordinha, galera! Obrigado, gente Você passou Passa, doirão Passa, doirão Passa, doirinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Essa é a nova onda Que eu vou lhe ensinar Por debaixo da cordinha Você vai ver quem vai passar É nesse dançamento geral A menina e o rapaz É o bicho da cara preta Passa aí, jacaré, vai, vai! Passa, jacaré Passa, jacaré Passa, doirão Passa, doirinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa, doirão Passa, doirinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa, doirão Passa, doirinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa, doirão Passa, doirinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa, doirão Passa, doirinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa, doirão Passa, doirão Passa, doirão Esse aí passou, esse aí passou Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai entrando e vou Esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou É isso aí, maninha Esse aqui é meu culpado, ó Que vai aqui Passa ele pensa Passa peitão Quer eu ver você passarei De baixo com você Passa peitão Passa peitão Passa peitão Passa peitão Eu quero ver você passarei No Gola vai teこんION Passa peitão Passa peitão Passa peitão Passa peitão Vai, 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 eu também vou Essa aí passou, essa aí passou Passa esse bumbum, Carlinha, vá, vai, vai Vai, 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 passou Riva cesai Vai, 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 vai Madame cesai Vai, 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 eu também vou Essa aí passou Essa aí passou, essa aí passou Viva! Vamos ver quem passa aqui E aí, 아주 Vamos lá, meu profundo Aí, confita Passa amigão Passa amiguinha Quero ver você passar por debaixo da batidão Passa amigão Passa amiguinha Quero ver você passar por debaixo da batidão Passa loirão Passa loirão Passa loirinha Quero ver você passar por debaixo da batidão Passa loirão Passa loirinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Essa é a nova onda que eu vou me ensinar Por debaixo da cordinha, você vai ter que passar É nesse nosso obteão, a menina e o rapaz É o vestido da cara preta, mostrando como é que vai Passa a meiguinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa a meiguinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa a meiguinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa a meiguinha, quero ver você passar por debaixo da cordinha Vai, 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 baixando Vai, 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 passando Vai, vai, vai que eu também vou Esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou Quero ver, quero ver Vai, 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 baixando Vai, 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 passando Vai, vai, vai que eu também vou Esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou Imaginário Esse aí é meu cumpadre rosto, que vai arrebentar com você agora Segura meu cumpadre E eu vou ensinar O que eu faço da cordinha Você vai ter que dançar É o que eu faço do chão A menina e o rapaz É o que eu faço da canapeta Você não tem problema Mas você não tem problema Nossa menina e a gente não tem problema Passa negão Passa neguinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa neguona Passa neguinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa neguona Passa neguinha Quero ver você passar por debaixo da cordinha Passa neguona E vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Obrigado.